Meu nome é Júlio Cesar Long, sou presidente em exercício da Associação Catarinense de Supermercados. O palestra de Oscar hoje, ele por si só, o público já esperava, ele já é uma figura, o público adora, gosta, tem uma imagem que é feita, ele reflete uma imagem de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem princípios, como o primeiro falou hoje, e que realmente o sucesso dele não está alcançado à toa. O que realmente o público sentiu conversando com eles, é que não basta ter o talento, tem que ter a questão também de persistência, trabalhar, desenvolver esse talento. E foi isso que ele fez, passou o público essa questão e fez o público refletir as pessoas aqui, refletir sobre tudo, como elas são como pessoas, como profissionais lá dentro da empresa. Eu acredito que muitas vezes não basta reclamar, tem que trabalhar e persistir para alcançar o sucesso.